Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícia Diversa, bora aí para o Mariano, a Eve, dá um trato no visual, vamos acompanhar o vídeo? Olha ele, o meu menino Clou! Deixa eu te falar, se eu não ganhar esse prêmio de corte, ele vai ficar careca, porque eu não mereço ganhar o melhor remit, ele vai ficar careca. Galera, eu já mostrei e falei pra vocês aí. Garoto, Justin Bieber gosta de outra coisa aqui. Vai lá botar. Está concorrendo ao prêmio de melhor corte do ano, então todo mundo botando, eu vou deixar o link aqui de novo. Ganhei, tem que ser nosso, hein? Vota no homem lá, porque ele merece, ele é fodido mesmo. Quero ver, meninas. Mas olha lá, eu vou deixar o homem mais bonito hoje para os shows dele agora. Vamos ver, vamos ver como é que vai ficar o resultado disso. Serviço completo, vai fazer até os cascos. Está feio o trem aí ou não? Dia de princesa hoje aqui. Tchau, obrigado. E aí, pessoal, gostaram? Deixem aí nos comentários. Agora eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva. Deixe seu like, ative o sininho para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí